E aí galera, tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo massa, tudo sensacional Muito sensacional Então tem uma bomba de um ar, porque essa semana é a semana dos namorados E dos não namorados também E dos não namorados também E dos não namorados também Que são os não morados Não morados Você comenta aí, é namorados ou não morados? Exatamente E pra aproveitar essa data especial, a gente queria falar de um livro muito bacana Que a gente adquiriu aqui, né? É de uma artista sul-coreana E ela fala nesse livro sobre o amor através de ilustrações lindas e maravilhosas Então a gente esperou até a semana dos namorados pra mostrar esse livro massa pra vocês O livro, né, Rodrigo, ele é legal porque ele é assim Ele é um desenho e um texto Aqui não tá dando de ver, mas depois com certeza o Rodrigo vai fazer uma super foto pra vocês De algumas imagens que a gente achou legais É verdade E assim, esse livro, na verdade, é um projeto, né, de uma artista que ela faz desenhos Que ela tem um projeto chamado Love Is Que ela fala, ah, a maré Né, se você acompanhar o livro tem a maré, por exemplo Por exemplo, vou abrir uma página aqui, ó, por exemplo É esse desenho aqui dela com o gatinho deitado no sofá Não sei se tá focando meninas titupal ou meninos também E aqui diz assim, ó De vez em quando, só quero me deitar no meu sofá sozinha Não fazer nada e não ver ninguém Aí tem, por exemplo, assim, ó Aqui, essa daqui que eles tão, né, olhando na janela e deitadinhos ali Que tem o nome do desenho, que por exemplo é aconchego E tem a legenda Que é Nenhuma viagem dos sonhos seria tão aconchegante quanto isso Que é ela dormindo com o namorado dela Não é verdade? É verdade São pequenas cilinhas de amor que ela não criou no histórico Ela só fez uma frase e faz você pensar em várias situações Que você, que acontece com você, com seu namorado, namorada E até família e amigos Exatamente, porque amor não significa apenas relacionamento entre duas pessoas Porém também amor entre amigos, entre família Entre seu bichinho de estimação Exatamente Mesmo porque o gatinho dela está em quase todos os desenhos Sim Vocês ouviram o que o Renato falou? O nome da animação E sim, né, Renato? Sim, gente Temos animação Galera, a Pung, ou Pung, não sei como se pronuncia É Ela tem, além do livro, ela tem um Instagram Que ela posta esses desenhos Ela também Ela também tem um site lá da... Que é internacional Que eu não sei dizer direito Tá ali na primeira página, Rodrigo Impressa aqui O nome do site É onde vários artistas postam desenhos Ou também aqueles webtoons Grafório é o nome Lá eles postam vários desses desenhos Até eles se tornarem famosos Ganham ajuda também das pessoas Que gostam do desenho deles e tudo mais E ela tem um canal no YouTube com pequenas animações E é muito legal E a trilha sonora é muito legal também Nossa senhora A gente vai botar um pedacinho de uma animação aqui São animações curtas, né, Renato? Sim De 3 a... De 10 segundos, 15... E tem vezes que ela se empolga E junta as animações E faz um curta de 20, 15 minutos Que é muito legal assistir Dá uma olhada um pouquinho no trabalho dela Que é muito legal Viu, gente? É muito legal, muito fofinho É como você assistir aquele dorama de amor Muito legal que você quer assistir Assistir, assistir de novo e ficar assistindo Porque é sensacional Tanto o canal do YouTube dela Quanto o Instagram, tá? Eu tô aqui no Instagram dela e tem muita imagem legal A gente já segue ela, né? Se vocês acompanharam o Instagram Ela tem quadro, ela tem canecas Ela tem já várias coisas Essas ilustrações maravilhosas que ela faz E, cara, sério, é muito, assim, empolgante Dá vontade de ler, dá vontade de ver os videozinhos Mandar pra pessoa que você gosta É muito legal E mais uma curiosidade super curiosa, Rodrigo Super curiosa? Super curiosa! Curiosidade super curiosa! Sabe qual é? Qual? Claro que não sabe, senão não seria uma curiosidade super curiosa Com vocês, curiosidade super curiosa! Tem meta? Não Tá bom, não tem É que esse livrinho, a versão coreana é de capa dura Maravilha! Quase comprei a versão coreana Que é, tipo, 30 reais mais cara que a versão nacional Mas é muito a pena porque é capa dura É maior o livro e tudo mais Não era da roca Podia ter feito uma edição assim Mas assim já tava lendo também E o que acontece, gente? Aquela edição vem até com uma faixinha Por quê? Porque esse livro, ele foi lido Pelos personagens do dorama Two Words Sim, gente A gente vai botar uma imagem aí do livro com a tiarinha Com a tiarinha Do livro com a faixinha E do poster do dorama aí pra vocês darem uma olhada E é muito legal, gente Ah, é sensacional É muito legal quando a gente consegue acompanhar esses trabalhos assim Porque vocês sabem E quem não sabe também A Renata, a gente adora desenhar A gente tem desenho, amamos ler Inclusive, Moki Pop é a marca que eu criei, né De roupa, onde eu fazia desenhos em camisetas Então tudo tem a ver, assim Todo esse mundo assim também é o nosso mundo E é muito legal quando a gente vê um trabalho assim massa, cara Que a pessoa consegue fazer trabalho simples, bonito E que te faz querer ver cada vez mais E compartilhar com os amigos de tão bonito que é, né É verdade E assim, é sensacional, dá Fica a dica, gente Esse livro tá publicado no Brasil pela fábrica 13 Pela fábrica 231, que é da editora Arrogo E vale muito a pena Tá um pouco carinho? Tá um pouco carinho Mas é uma obra de arte em casa, gente E é um livrinho assim Você pega numa tarde gostosa, no fimzinho Ainda mais a solta, saia Tem dia bem, criozinho, baixa aberta Aquela chuvinha gostosa Pega, lê esse livro, você vai se inspirar E com certeza ser uma pessoa bem melhor Depois que você acabar de ler É verdade Todas as redes dela a gente vai deixar aqui embaixo nos comentários Nos comentários não No box de inscrição pra vocês Marca ela nas fotos Ela sempre vai lá, república a marcação de vocês É, dá um coraçãozinho Se inscrevam no canal e coloquem, né Que vocês, como é que eles podem botar Viemos pelo Mokem Pop Hashtag viemos pelo Mokem Pop Exatamente A gente já comentou do livro dela Uma vez, recebemos por ela um coraçãozinho e mensagenzinha Sim Então, sério gente, muito apoio Porque, sério, ela faz um trabalho muito dez E vale muito a pena Tá bom? Tá bom Espero que vocês tenham gostado da dica A gente vai ficando por aqui Esperem mais vídeos aqui no Mokem Pop Café A gente tá preparando umas coisas bem legais E como vocês estão vendo, bem diferenciadas Temos K-pop? Temos K-pop Temos B-pop? B-pop Fotografia Temos fotografia Estamos conversando com doramas? Estamos conversando com doramas Não vou ter spoiler Temos livros? Livros Temos livros Tem um livro? Tem um livro Que vai ficar no box de descrição aqui Se você não viu o vídeo E o link aqui pra compra pra quem quiser Teremos novidades? Teremos novidades Então aguardem Assinem o canal Deixem o joinha Compartirem E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tá bom Que eu vou ler esse livro de novo É muito fofinho É muito fofinho, né? É sério Nossa Livro que vale muito a pena Ó Última frase do vídeo Cuidado Você quase caiu tentando pegar esses livros da pastilheira mais alta Ó